Neste vídeo vamos estudar o campo elétrico gerado por uma placa infinita e uniformemente carregada. E porquê que o vamos fazer? Bom, primeiro porque vamos ver que o campo elétrico gerado é constante, o que já é espantoso por si só. E segundo, porque é uma noção importante que temos de ter quando mais tarde falarmos de placas paralelas carregadas e condensadores. Os nossos livros de física dizem que o campo elétrico é constante, mas nunca o provam. Vou prová-lo neste vídeo e no próximo e, para isso, preciso saber qual é a carga elétrica de uma placa infinita carregada. Vamos imaginar que fizemos um corte longitudinal na placa infinita. Aqui temos a placa vista desta perspectiva. Esta placa tem uma densidade superficial de carga igual a sigma. O que é uma densidade superficial de carga? É o valor da carga por unidade de área. Densidade superficial de carga é igual a carga por área. É o que representa este sigma. Vamos assumir que esta placa tem uma densidade de carga uniforme. Antes de avançarmos para a matemática, que poderá ser um pouco avançada, e se chegarem a este vídeo pelo menu da matemática, aconselho-vos a verem os dois primeiros vídeos sobre eletrostática no menu da física, que não são nada complicados. Se chegaram a este vídeo pelo menu da física e ainda não viram os vídeos no menu da matemática sobre cálculo, devem primeiro ver estes vídeos, antes deste. De qualquer forma, vamos continuar. Digamos que esta placa é infinita, o que significa que continua indefinidamente em todas as direções para além deste ecrã. E o que está aqui representado é um corpo longitudinal desta placa. Vamos imaginar que aqui em cima está uma carga pontual igual a Q. Carga pontual Q. E vamos focar-nos nesta área aqui na minha placa. Qual vai ser o impacto desta área na minha carga pontual Q? A carga pontual encontra-se a uma altura H da placa. Vou assinalá-la. Isto é a altura H e isto é o ponto diretamente abaixo da carga pontual. A distância deste ponto na placa, a área que selecionamos, é igual a R. Bom, primeiro, qual é a distância deste ponto à nossa partícula pontual Q? Quanto vai esta distância que eu vou desenhar a magenta? Qual é esta distância? Vamos usar o teorema de Pitágoras. Isto é um triângulo retângulo, por isso a distância vai ser igual à raiz quadrada deste lado ao quadrado, mais este lado ao quadrado. Vai ser igual à raiz de H ao quadrado, mais R ao quadrado. Isto é a distância desta área à nossa carga pontual. Se a carga pontual é positiva e a placa está carregada positivamente, a força elétrica que se estabelece vai ter uma direção radial a apontar para fora, certo? Vou desenhá-la noutra cor. Vai ter esta direção, certo? Mas isto é como uma placa infinita em todas as direções. Vai existir outro ponto na placa que vai estar localizado no outro lado deste ponto. Aqui, que vai gerar uma força elétrica na carga pontual que vai ter esta direção e este sentido. Como podem ver, uma vez que temos uma densidade de carga uniforme e a placa é simétrica em todas as direções, o X, ou as componentes horizontais da força elétrica, vão anular-se. Isto é verdade para qualquer ponto ao longo da placa. Porque se escolhêssemos um ponto qualquer na placa, estamos a ver a placa de lado, mas se olhássemos para ela de cima, se isto fosse a placa vista de cima, e já sabem que a placa continua no espaço, em todas as direções, para sempre, se isto for a nossa carga pontual Q, a força elétrica a atuar sobre a carga vai ter uma componente Y que, vista de cima, está a sair do ecrã, mas vai ter duas componentes X que se vão anular. Dado um ponto da placa, podemos sempre encontrar outro ponto na placa, simetricamente oposto, cuja componente X da força elétrica anula a componente do primeiro ponto. Isto foi uma longa explicação apenas para dizer que o resultante das forças elétricas a atuar nesta carga tem a direção vertical e a ponta para cima. Penso que é fácil perceber que todas as componentes X, ou as componentes horizontais da força elétrica, se anulam porque existem infinitos pontos na placa, nos dois lados desta carga pontual. Com as componentes horizontais anuladas, onde é que nos vamos focar? Só nos precisamos de concentrar na componente vertical da força elétrica. E qual é a componente vertical? Este ponto na placa, vou mudar de cor outra vez. Este ponto na placa, e lembra-se que aqui, a placa está a ser vista de lado, está a exercer. Vamos assumir que a intensidade do seu campo elétrico neste ponto é igual a E1, e vai ter esta direção. Qual vai ser a sua componente Y, ou a componente vertical? Quanto vai ser a sua componente nesta direção? Vai estar, claro, a apontar para fora, se a carga de teste for positiva e a placa carregada positivamente. Então, quanto vai ser a componente Y? Bom, se conhecermos θ, se conhecermos este ângulo, a componente Y, ou a componente vertical, vai ser igual à intensidade do campo elétrico, vezes o cosseno θ. O cosseno é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa, por isso, a hipotenusa vezes o cosseno θ é igual ao lado adjacente. Se quisermos calcular a componente vertical do campo elétrico, só precisamos de multiplicar a magnitude do campo elétrico pelo cosseno θ. E quanto vai ser θ? Bom, sabemos que o ângulo θ é igual a este ângulo θ, como já aprenderam em trigonometria. Qual vai ser o cosseno θ? Só que à toa. Lembram-se, cosseno é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno θ é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa, e o cosseno θ é igual à adjacente sobre a hipotenusa. Para este ângulo θ, que é igual ao outro ângulo, qual é o lado adjacente e a hipotenusa? Isto é o lado adjacente, e isto é a hipotenusa. Então, o que é que já sabemos? Sabemos que a componente vertical do campo elétrico, criado por este pedacinho da nossa placa, o campo elétrico na componente Y, vamos pôr um índice 1, porque isto é só para aquela pequena parte da placa. é igual à intensidade do campo elétrico gerado neste ponto, vezes o cosseno θ, o que é igual à intensidade do campo elétrico vezes o lado adjacente, a altura H, sobre a hipotenusa, sobre a raiz de H² mais R². Cá chegámos. Agora vamos ver se conseguimos saber qual é a intensidade do campo elétrico e depois voltamos a esta equação para calcularmos a componente vertical deste ponto. Na verdade, não vamos saber qual é a intensidade do campo elétrico apenas deste ponto. O que vamos conhecer é a intensidade do campo elétrico de um anel a rodear este ponto. Vou desenhá-lo com um pouco de perspectiva. Esta é a nossa placa infinita. Vou desenhá-la amarelo como fiz ao princípio do vídeo. Alonga-se para todas as direções. Temos aqui a nossa carga pontual a flutuar no espaço acima da placa à altura H. E vou situar este ponto aqui. O que vou fazer agora é desenhar um anel de raio igual à volta deste ponto aqui. Esta distância é R. Vou desenhar o anel. Todos os pontos deste anel encontram-se à mesma distância da carga de teste, certo? Todos eles estão exatamente como este que eu desenhei aqui. Até podem ver este desenho como um corte longitudinal do anel que estou a desenhar. Vamos agora calcular a intensidade da componente vertical da força elétrica gerada pelo anel e exercida na nossa carga de teste. Para fazermos isso, só precisamos conhecer a área do anel e multiplicá-la pela densidade de carga para obtermos a carga total gerada. Depois utilizamos a lei de Coulomb para calcular a intensidade da força elétrica ou do campo elétrico no ponto da carga de teste e, finalmente, substituímos o resultado nesta equação que acabamos de deduzir para calcular a componente vertical. Eu sei que é um ponto complicado, mas vai valer a pena, pois vai mostrar-vos que o campo elétrico é constante. Vamos a isso? Primeiro, vamos calcular a carga do anel na placa. Q, a carga do círculo, é igual a quê? É igual à sua área, ou seja, à circunferência do anel vezes a sua largura. A circunferência é igual a 2πr e a largura... Vamos imaginar que o anel é muito fininho. Tem uma largura muito pequena. No limite diz que é igual a dr. É uma largura infinitesimal. Então, a sua largura é igual a dr. Isto é a área do anel. E quanto vai ser a sua carga? Vai ser igual à área vezes a densidade superficial de carga, vezes σ. Isto é a carga do anel. Qual vai ser a intensidade da força elétrica gerada pelo anel e exercida neste ponto onde está localizada a nossa carga de teste? Bom, a lei de Coulomb diz-nos que a intensidade da força elétrica gerada... A intensidade é igual à constante de Coulomb vezes a carga do anel vezes a carga de teste a dividir pela distância ao quadrado. E qual é a distância entre qualquer ponto do anel e a carga de teste? Isto representa o ponto do anel e isto representa outro ponto, certo? Então, a distância a qualquer ponto... Esta distância aqui é, mais uma vez, pelo teorema de Pitágoras. Isto é igual a r. A distância vai ser igual à raiz quadrada de H ao quadrado, mais R ao quadrado. Portanto, sobre a distância ao quadrado, que é igual a K vezes a carga do anel, vezes a carga de teste, a dividir pela distância ao quadrado, que é igual ao quadrado da raiz quadrada de H ao quadrado, mais R ao quadrado. Fica igual a H ao quadrado, mais R ao quadrado. Se quisermos calcular a intensidade do campo elétrico gerado pelo anel, ou seja, a intensidade da força elétrica por carga de teste, só precisamos de dividir os dois lados desta equação, porque é minúsculo. A intensidade do campo elétrico do anel é igual à constante de Coulomb vezes a carga do anel, a dividir por H ao quadrado, mais R ao quadrado. Então, quanto vai ser a componente vertical do campo elétrico do anel? O que acabámos de calcular foi o módulo deste vetor, certo? Mas o que queremos é a componente vertical do vetor, porque as componentes horizontais anulam-se. Por isso, temos de multiplicar pelo cosseno de θ e vimos que o cosseno de θ é igual a isto. A intensidade do campo gerado pelo anel na direção vertical vai ser igual à intensidade multiplicada pelo cosseno de θ, que vimos que é igual a H sobre a raiz quadrada de H ao quadrado, mais R ao quadrado. Podemos simplificar um pouco a expressão. Como fica o denominador? H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. e o numerador. Ficamos com KH vezes a carga do anel, que vimos que é igual a isto. A carga é igual a 2π σR. Acho que não me esqueci de nada. 2π σR vezes dr. Acabamos de calcular a componente Y, a componente vertical do campo elétrico, a uma altura H unidades acima da placa. Não do campo elétrico toda à placa, apenas do campo elétrico gerado por um anel de raio R, cujo centro é a projeção ortogonal do ponto de carga de teste no plano da placa. Já gastei 12 minutos nesta explicação, por isso vou dar-vos algum tempo para descansarem, e a mim também, e continuamos no próximo vídeo. Mas já pode imaginar o que vamos fazer a seguir. Acabámos de calcular o campo elétrico gerado por este anel, certo? Agora podemos integrar a expressão para todo o plano. Podemos resolvê-la para todos os anéis de raio entre a infinita zero, o que nos vai dar a soma de todos os campos elétricos, e basicamente o campo elétrico a H unidades ao longo de toda a placa. Até ao próximo vídeo.